Tem muitas recordações. Memórias da morreria, antigamente era bom, porque a gente dormia aqui no chão, as portas abertas. Era uma zona muito fechada, não havia tanto movimento que há agora, não era tanto limpo. Lembro-me de haver menos turistas, menos centros comerciais e muito mais amizade entre as pessoas que cresceram e nasceram aqui. Eu acho que aqui em plena capital se vive um bocado aquele ambiente das terras pequenas. As pessoas conviviam, hoje já não se convive tanto como era há 30 anos atrás. Andar a brincar na rua até às tantas coisas que já não se vê. Eu morava aqui na rua dos Cavaleiros, número 94. Eu era criança, portanto... Quando era miúda saltávamos aqui os tanques para ir tomar banho para dentro dos tanques. Chegar à bola, saltar à fogueira, quando era aos centros populares, por exemplo, coisa que já não acontece hoje, não se pode. E havia bairrismo, havia vida. Faz de conta que são pequenas aldeias, portanto, onde toda a gente se conhece e isso está a deixar de existir. É assim, eu gostava que continuasse como era antes.